Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música O empate entre Nacional e Ponto Chique em 3x3 abriu a sexta rodada do Campeonato Regional de Futsal. A Teténia bateu o MBL por 2x0 e o Eckert venceu o Mercado Central por 4x0. Fechando a rodada, o CFC massacrou a Norçul com uma goleada de 7x0 e reassumiu a liderança do campeonato com os mesmos 13 pontos do segundo colocado Arroio. Mas com um saldo de gols muito maior. Logo atrás, em terceiro lugar, segue a equipe do Eckert com 10 pontos ganhos. Música Música Música